Alívio para o Botafogo na Série B. Tricolor consegue primeira vitória na competição por 2x1 diante do Santos. Acompanhe os dois gols do Pantera com imagens cedidas pela TV Botafogo. O Pantera abriu o placar nesse chute de Douglas Baggio de perna esquerda. Aos cinco minutos do segundo tempo, foi a vez de João Costa arriscar de fora da área e também balançar as redes. Os três pontos livraram o Tricolor novamente da zona do rebaixamento.